Música Começa a tramitar na Casa Legislativa a Lei de Diretrizes Orçamentária para 2024. Aumento do percentual no orçamento destinado a emendas impositivas poderá ser de 2%. Estão abertas as inscrições para a Lei do Livro. Câmara é iluminada na cor roxa para conscientizar sobre a fibromialgia. Música O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. O projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024, a LDO, começou a tramitar na Casa Legislativa. Na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças da semana passada, o colegiado elegeu relator para a matéria. Na última reunião da COF, foi aprovado pelo colegiado as duas últimas atas da comissão. O vereador Pablo Pacheco emitiu parecer favorável pela aprovação de três relatórios do Poder Executivo, dos quais era relator. O relatório resumido da execução orçamentária relativa ao quarto, quinto e sexto bimestre de 2022 e ao segundo e terceiros quadrimestres de 2022. O vereador Pablo Pacheco foi escolhido como relator da LDO de 2024. O parlamentar explica os procedimentos do projeto de lei e os seus prazos. A gente está ainda nessa fase de aprovação do cronograma, mas já podemos adiantar que o prazo final para as emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano vai ser dia 7 de junho. Ou seja, hoje dia 16 até dia 7 nós temos um prazo razoável. Lembrando que a LDO são as diretrizes orçamentárias, ou seja, são as prioridades do governo para o ano que vem. A gente tem bastante trabalho nas emendas impositivas que são feitas na Lei Orçamentária Anual, que é o passo posterior, que é a próxima lei aprovada depois da aprovação da LDO. Então a gente tem esse prazo razoável, todos os gabinetes vão ser comunicados e a gente também vai contar com uma audiência pública, a gente vai marcar a data e vai comunicar a toda a comunidade que é importante participar dos atos da Comissão de Orçamento e Finanças e definir o orçamento, até porque política pública se faz com orçamento, a gente precisa da participação da população santamareense. O cronograma do projeto de lei da LOA será debatido pela comissão na próxima reunião da COF. O projeto de lei nº 9519, de autoria do Poder Executivo, foi definido que a relatoria será do vereador Coronel Vargas. O projeto trata sobre o Fundo Municipal de Cultura, o FUNCULTURA, que tem como finalidade prestar apoio financeiro a projetos de natureza artístico-cultural. O prazo para a apresentação do parecer é de sete dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em sessão plenária, os vereadores aprovaram em primeiro turno o projeto de lei que altera o percentual destinado às emendas de vereadores no projeto de lei orçamentária anual. Veja na reportagem. A matéria passa de 1,2 para 2% da receita corrente líquida, o percentual destinado às emendas impositivas. Por se tratar de alteração na lei orgânica do município, a proposta precisa ser aprovada em dois turnos, com intervalo mínimo de 10 dias, e ter a aprovação de dois terços dos parlamentares em ambas as votações, para ser realmente aprovado. Portanto, esse projeto precisa de mais uma aprovação para ser encaminhado à sanção do prefeito. Os outros dois projetos aprovados nessa sessão tratam da criação do troféu Espírito Empreendedor no município de Santa Maria e da disposição sobre o direito da criança ou adolescente com transtorno alimentar de ingressar com o próprio alimento nas instituições de ensino públicas e privadas que forneçam refeições no município. Atenção, escritores! A Câmara está com inscrições abertas para a Lei do Livro. Esse projeto visa incentivar a publicação de obras do gênero literário e acadêmico que tratem sobre temas locais. E sobre esse assunto, quem nos traz mais informações é o nosso repórter Luan Santos. Oi, Luan! Até quando vão as inscrições para a Lei do Livro? Oi, Camila! E a todos que acompanham o Câmara Notícias, até o dia 15 de junho estão abertas as inscrições para a Lei do Livro. Podem participar autores que tenham obras de temáticas locais e regionais, assim como essas obras aqui expostas na vitrine literária, aqui na entrada do Parlamento Municipal. Após o processo seletivo, até duas obras serão publicadas pela lei. Dessas, serão impressas 1.500 exemplares de cada obra selecionada. Destas, 200 ficarão com o autor do livro e o restante será distribuído pela Câmara de Vereadores à população de forma gratuita. Para mais informações sobre a Lei do Livro, só acessar o site do Parlamento Municipal. Lá você encontra um banner com todas as informações sobre a inscrição. Volto contigo, Camila! Obrigada pelas informações, Luan! E nós continuamos aqui com o trabalho das comissões. Na última semana, a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar apreciou oito projetos de lei e três matérias foram distribuídas para a Relatoria. Todos os projetos que tramitam pela Casa Legislativa passam por essa comissão, que realiza reuniões ordinárias nas terças-feiras, às 1h50 da tarde, na sala de reuniões. A Câmara realizou audiência pública para debater com a comunidade o projeto de lei complementar que institui o programa Avança Santa Maria. Essa assembleia aconteceu no Plenário Coronel Valença no dia 16 de maio. Além do projeto tratar da instituição do programa, a matéria dispõe sobre normas e critérios para a concessão de incentivos fiscais e econômicos, com o objetivo de estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico do município. O programa Avança Santa Maria tem como diretrizes fundamentais a execução de projetos e ações que promovam a geração de emprego e renda, o complemento das cadeias produtivas locais e o empreendedorismo na cidade de Santa Maria, entre outras ações. Esse projeto é um projeto que há muito tempo atualiza um projeto existente que está defasado há mais de 15 anos, dando uma série de incentivos que vão desde taxas de licenciamento, ITBI, aluguel, outros impostos, até ISS, de acordo com a atividade, com empresas enquadradas em uma fórmula que foi feita por especialistas, economistas, em que as empresas têm esses incentivos dentro da esfera municipal e que realmente tenha como objetivo final fortalecer quem está, atrair quem quer vir e fazer a economia girar, gerando emprego e renda e fortalecendo as empresas como um todo. A comissão que analisa esse projeto no poder legislativo é composta pelos vereadores Juliano Soares, como presidente do colegiado, Manuel Badic, como vice-presidente e Rúdios Rodrigues, como relator. O presidente da comissão resgata um pouco do trabalho desempenhado até o momento. É um projeto que a gente vem trabalhando desde o início, que foi instalada a nossa comissão, fizemos reuniões para instalação, reuniões com a secretaria do município, foi muito proveitosa. Depois a gente entendeu que deveria fazer uma reunião específica com as entidades que, teoricamente, vão fazer parte do comitê gestor e foi muito proveitosa lá na sede do IPLAN, junto com as entidades da sociedade civil organizada. E hoje nada mais é do que um movimento de praxe das comissões especiais que nós temos que fazer audiência pública. Lógico que todas as sugestões que vierem, partilhem essa audiência pública, a gente vai acatar. Lembrando que algumas sugestões já foram dadas nas reuniões anteriores e hoje é para o público em geral fazer sugestões. A população interessada em encaminhar emendas ou sugestões ao projeto pode fazer isso até o dia 31 de maio, através do protocolo da Câmara, que funciona durante o horário do expediente do Legislativo, enviar ao WhatsApp da assessoria do relator da matéria, que é 55992036096, ou então pelo e-mail ver.rudes.com.rs.gov.br. E depois do intervalo, você vai ver. A fachada da Câmara é iluminada pela cor roxa em alusão à fibromialgia. E também o retorno do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, depois de sete anos sem acontecer. Nós já voltamos. Quando tinha 15 anos, Pedro ganhou este violão. Não demorou para ele aprender a tocar. Por muito tempo, foi seu companheiro inseparável, seu instrumento de trabalho. Hoje, é só uma lembrança para sua família. A dengue mata. Nos primeiros sintomas, procure uma unidade de saúde imediatamente. Governo do Rio Grande do Sul. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita. A gente cuida. A gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. E seguimos falando sobre o trabalho das comissões. Entre as matérias apreciadas pela Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, está o projeto de lei que cria o Mês da Visibilidade e Consciência Indígena. Acompanhe mais detalhes sobre a reunião que aconteceu no dia 18 de maio. Os parlamentares aprovaram a tramitação de dois projetos de lei. O primeiro institui o Mês da Visibilidade e Consciência Indígena no município de Santa Maria. A segunda proposição inclui o A1 Padel no calendário de eventos do município. Em um segundo momento, a comissão distribuiu dois projetos para a relatoria. O primeiro projeto distribuído inclui no calendário oficial do município de Santa Maria a semana Evangelize, que vai ser realizada na segunda semana de fevereiro. E a relatora será a vereadora Anitta Costa Beber. E a segunda matéria distribuída revoga a lei municipal que considera de utilidade pública a Associação de Bombeiros de Santa Maria. E o relator será o parlamentar Alexandre Pinzon Vargas. Os relatores têm até 14 dias para exararem pareceres sobre as matérias. Uma outra pauta debatida pela comissão foi os casos de superlotação, tanto na UPA 24 horas, quanto nos pronto-atendimentos de Santa Maria. Essa pauta já vem sendo debatida por outras comissões aqui da Câmara. A vereadora Roberta Leitão foi quem trouxe essa pauta para a comissão na reunião de hoje. E ela explica as motivações de ter trazido esse tema aos parlamentares. Nós recebemos todos os dias muita reclamação, muitas denúncias, muitas queixas da comunidade Santa Maria que vai até a UPA, que vai até os pronto-atendimentos, tanto o PA do Patronato como o Nateneves, e está enfrentando uma demora, uma dificuldade muito grande no atendimento. Demoras que vêm se sucedendo de forma inexplicável. Porque a gente tem aí pessoas que chegam lá a uma da tarde e vão ser atendidas às oito e meia da noite, às nove da noite, com criança, com idoso, perda de ficha, problema de sistema. A gente sabe que o PA precisa de ajuda quanto a sistema, organização do sistema, que não pode depender da internet, como é hoje. Então a gente tem acompanhado isso desde o início do mandato e isso vem aumentando muito agora com essa crise da DEM. E foi nesse sentido que a gente trouxe essa pauta mais uma vez para a comissão. Problemas estruturais na Escola Municipal Professora Glaci Correia estiveram em pauta na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no dia 18 de maio. Entre as questões destacadas pela diretora da escola está a falta de escoamento da água da chuva, que ocasiona alagamentos nas salas. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou mais um encontro ordinário na sala de reuniões da Casa Legislativa. Na reunião da Comissão de Educação, três projetos foram distribuídos para a relatoria. O Projeto 9583, que cria a medalha Aluno Nota 10. O Projeto de Lei 9588, que denomina de Professora Gracie de Donet uma escola de educação infantil. E o Projeto de Lei 9585, que cria o programa Violência Zero nas escolas. A Comissão de Educação recebeu na última reunião Nicole Zanon, diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Glaci Correia, da Vila Brenner. A diretora da escola trouxe aos integrantes da comissão sobre os problemas estruturais que existem na escola. Nós temos quatro salas de atendimento às crianças e das quatro, três apresentam esses problemas. Tem infiltração de água, goteiras, algumas das salas, a parte elétrica já foi atingida e a água está caindo pela lâmpada, então é uma situação bem perigosa. Como junta bastante água no piso também, as crianças podem escorregar. Ela está se tornando um risco para a integridade física das crianças e dos profissionais que trabalham lá na escola. A vereadora Helen Cabral, vice-presidente da Comissão de Educação, esteve na escola Glaci Correia e presenciou os problemas existentes. A parlamentar demonstrou preocupação com a situação estrutural da escola. Eu fiquei muito preocupada porque a escola foi o início, a entrega da escola foi em 2020, ela parou com a pandemia, ela retomou os trabalhos na verdade em 2021, a escola tem dois anos e meio apenas de uso e já está nessa situação que a gente poderia até dizer, e hoje na Comissão de Educação nós comprovamos, que é uma situação já de quase interdição. Então a gente pede uma urgência do Executivo Municipal para que seja resolvida essa situação e essas 100 crianças de seis meses a seis anos e toda a comunidade não corra risco, assim como os 25 trabalhadores e trabalhadoras da educação, mais a direção que estão durante todo o dia na escola. Na sessão plenária do dia 18, os vereadores aprovaram um projeto de lei que trata sobre a semana do autismo. Veja mais detalhes. Na sessão de quinta, um projeto foi aprovado e outro foi debatido em primeira discussão. O projeto de lei nº 9.565, de autoria da vereadora Anitta Costa Beber, que trata sobre a proibição do uso de cigarros eletrônicos, vapes e outros aparelhos semelhantes, foi debatido em primeira discussão. O projeto aprovado foi o projeto de lei nº 9.575, de autoria do vereador Admar Pozzobon, que adequa sobre as entidades que tratam sobre o autismo, como explica o autor da matéria. É uma adequação. Quando propusemos esse projeto de lei lá em 2011, nós tínhamos uma associação dos autistas, apenas uma que organizava os eventos e nós colocamos no projeto de lei a atribuição a essa instituição. Passados alguns anos, a própria Câmara de Vereadores, agora através da sua frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência e várias outras instituições e pessoas físicas, começaram a participar desses eventos, a organizar esses eventos. Então, nós estamos fazendo essa adequação na lei, extinguindo essa associação de autistas que não existe mais e passando a um conjunto de entidades e pessoas físicas para a organização. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Corsã, a CPI da Corsã, realizou a oitiva de Rosana Chuque Boeira, ex-procuradora-geral do município de Santa Maria. Essa sabatina aconteceu no dia 19 de maio, no plenário. A CPI investiga o termo aditivo em conformidade ao novo marco regulatório do saneamento básico e as obrigações assumidas no contrato firmado com o Executivo Municipal. Rosana Boeira informou que o contrato inicial para a prestação de serviços de água e esgoto, assinado em 2018 pela Prefeitura de Santa Maria com a Corsã, foi redigido na Procuradoria-Geral do município, quando ela ocupava o cargo de procuradora. A depoente também respondeu vários questionamentos dos parlamentares, os quais trataram sobre as principais mudanças advindas com o aditivo assinado em 2021, sobre o papel de Rosana na Procuradoria-Geral do município, no processo de planejamento, elaboração e assinatura do contrato firmado em 2018, sobre quais fatores do contrato inicial foram diferenciados e vantajosos para Santa Maria, sobre como surgiu a cláusula penal prevendo multa em caso de rescisão unilateral, entre outros temas. A próxima oitiva está agendada para o dia 26 de maio, às 9 horas da manhã, e vai ouvir Luiz Afonso Sena, conselheiro-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, a Agergs. A Universidade Federal de Santa Maria realiza a seleção extraordinária para ingresso em diversos cursos de graduação. E sobre esse assunto, falaremos com o nosso repórter, Matheus Azevedo, que está lá na UFSM. Matheus, é o retorno do vestibular que não acontecia desde 2016, é isso mesmo, Matheus? Oi, Camila, é isso mesmo. As inscrições para o vestibular extraordinário da UFSM estão abertas até o dia 12 de junho, no valor de R$ 80,00. A aplicação da prova está prevista para acontecer no dia 9 de julho, em quatro municípios. Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e aqui, em Santa Maria. A prova vai acontecer em dois turnos. No turno da manhã, das 8 da manhã ao meio-dia, e no turno da tarde, das 2 às 6 horas da tarde. Serão 80 questões de múltipla escolha, mais a redação. De questões ligadas à educação básica. Serão ofertados 458 vagas para vários cursos. Mais informações você pode obter no site da Universidade, que é o www.ufsm.br. Volto contigo, Camila. Você já ouviu falar em fibromialgia? Essa é uma doença reumatológica que causa muita dor, e muitas vezes, por não ter sintomas aparentes, as pessoas que são acometidas por essa doença sofrem preconceito. Aqui na Casa Legislativa, o tema tem sido discutido em reuniões de comissões, através de projetos de lei, inclusive um que dá prioridade para os que possuem essa doença. E durante o mês, a fachada da Câmara está iluminada com a cor roxa, para dar visibilidade à enfermidade e também às pessoas que sofrem com ela. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Câmara Notícias. Continue acompanhando imagens feitas pelo cinegrafista Robson Brilhante da fachada da Câmara iluminada, em alusão à Lei nº 6.377, de 2019, que instituiu o Maio Roxo em Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.